Só quem é apaixonado por animais é capaz de entender o amor incondicional de um dono por seu bichinho. Porque só um apaixonado por pets entende a alegria de adotar um novo amigo. A felicidade de ver a família aumentando. O desespero quando eles ficam doentes no meio da madrugada. Ou a terrível dor no peito que dá quando um deles se perde. Porque não importa se eles são peludos, penados ou escamados, se são todos ao mesmo tempo ou se são muitos. O que importa é que eles são os nossos mais fiéis e adoráveis companheiros e por isso merecem sempre o melhor. E foi pensando exatamente nisso em proporcionar o melhor para a qualidade de vida e o bem-estar dos animais que surgiu o Encontros Pet. Uma plataforma online que reúne tudo o que nossos bichinhos merecem e precisam. E o que é melhor? Grátis! Sim, grátis! Porque o Encontros Pet só tem um único objetivo. Tornar melhor a vida dos animais e dos seus donos. Se esse também é seu objetivo, não perca tempo. Se cadastre agora no site do Encontros Pet e aproveite todos esses benefícios. Os pets agradecem! Música 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 Obrigado.